Música Sou o caminho E ser o Jesus Nesse caminho Vamos nós andar E mesmo afeto Ela nos trouxe A esperança De o céu Morar Sua verdade Cristo O Salvador Essa verdade Vamos nos filmar Ela nos leva Em lodo De amor Onde os fiéis Em brilham Entram De A esperança Amém. Essa vida que suporta amar, vida perfeita, vida de amor. Irá suprir-me, se vestirá. Amém.